As vezes acho que é paixão o que eu tô sentindo Sentimento puro e um amor tão bonito O desejo de amar está me consumindo A vida sozinho já não faz sentido Quero estar ao seu lado quando eu acordar Sentir o cheiro do seu corpo e o brilho no olhar A tarde o pôr do sol, a noite o luar Duas estrelas no céu pra gente se amar A vida a dois, só eu e você Presenciar o teu sorriso a cada amanhecer Vou te levar ao céu pra gente se amar E fazer de cada sonho se realizar A vida a dois, só eu e você Presenciar o teu sorriso a cada amanhecer Vou te levar ao céu pra gente se amar E fazer de cada sonho se realizar Quero estar ao seu lado quando eu acordar Sentir o cheiro do seu corpo e o brilho no olhar A tarde o pôr do sol, a noite o luar Com as estrelas no céu pra gente se amar A vida a dois, só eu e você Presenciar o teu sorriso a cada amanhecer Vou te levar ao céu pra gente se amar E fazer de cada sonho se realizar A vida a dois, só eu e você Presenciar o teu sorriso a cada amanhecer Vou te levar ao céu pra gente se amar E fazer de cada sonho se realizar A vida a dois, só eu e você Presenciar o teu sorriso a cada amanhecer Vou te levar ao céu pra gente se amar E fazer de cada sonho se realizar A vida a dois, só eu e você Presenciar o teu sorriso a cada amanhecer Vou te levar ao céu pra gente se amar Presenciar o teu sorriso a cada amanhecer E fazer de cada sonho se realizar 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 Se realizar